Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios paulistas de Mojiguassu e Orlândia e nos municípios mineiros de Andradas e Jacutinga. Na casa de um dos suspeitos foi encontrada uma arma de fogo, munições, colete balístico, além de placas e rastreador veicular. Pelo que a gente identificou, ele tinha o costume de trocar as placas do veículo dele, especificamente o que seria utilizado na ação, para essas placas frias, digamos assim, para o modo de evitar um rastreamento por parte das autoridades. Os rastreadores, a gente acredita que também seja para monitorar algum eventual alvo deles. Eles poderiam estar monitorando para aproveitar a ausência das pessoas nos locais, ausência de vigilância, algo desse tipo. Ele não quis explicar o motivo, mas tudo indica que seria isso. Cinco pessoas foram presas. Elas são suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas. Um dos alvos do grupo foi uma empresa na zona rural de Jataí. O crime ocorreu no mês de janeiro de 2023, circunstância em que cerca de seis indivíduos ou mais chegaram na propriedade rural dessa empresa, renderam o caseiro e o vigilante, todos usando arma de fogo, fizeram eles de reféns, os amarraram e de lá subtraíram essa carga de defensivos agrícolas, avaliadas em um milhão e meio de reais. As investigações apontam que o crime foi encomendado. Dado o volume tão grande de defensivo, seria, eu acho que, inviável para esses criminosos fazer a guarda deles esperando um comprador. Então, a gente acredita que as investigações mostraram que quando eles chegam no seu estado de origem, já vai diretamente para a pessoa que os encomendou ou aceitou comprar assim que o crime fosse praticado. O trabalho da polícia continua para identificar o receptador e outras vítimas dos criminosos. De janeiro a novembro deste ano, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais realizou 44 operações em Goiás. 57 pessoas foram presas e dezenas de esquemas criminosos foram desarticulados, com a apreensão de bens avaliados em 3 milhões de reais. Para se proteger dos crimes de roubo e furto em áreas rurais, é preciso contratar funcionários de confiança e manter os olhos bem abertos. A vigilância tem que ser constante. Como que as pessoas podem ajudar a combater esse tipo de crime? Existe um canal para denúncia para quem mora na zona rural? O disco de denúncia da Polícia Civil, o 97, está à disposição. O telefone também da Delegacia de Crimes Rurais está à disposição. E ver qualquer movimentação suspeita, pessoas desconhecidas em circunstâncias anormais, informe as autoridades que imediatamente tomaremos as providências.